Bonemonde Dona girafa tem um pescoço grande Com quase cinco metros de altura Pegando as folhas de um broto de um arbusto Comendo sempre por quase vinte horas Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo, tostado, com uma chama, ronclaro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara Saara, Saara Dona girafa tem um pescoço grande Toma cuidado, lá vem o leopardo Com as hienas e um crocodilo bravo Olha o filhote, o leão é paciente Zimbabue, babauê, babauê Amarelo, tostado, com uma chama, ronclaro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara Saara, Saara Na girafa tem um pescoço grande Em pé dormindo por quase duas horas É só deitando no chão quando é seguro Então relaxa, atento e consciente Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo, tostado, com uma chama, ronclaro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara Saara, Saara Dona girafa tem um pescoço grande Seja no Quênia, Tanzânia ou Etiópia Ou na Naníbia, ou Congo, na Somália Andando sempre, Sudão e Moçambique Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo, tostado, com uma chama, ronclaro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara Saara, Saara